Olá crianças, bom dia! Tudo bem com vocês? Olá papai, olá mamãe, estão todos bem? Que bom, a tia Carmen está com tanta saudade de vocês, mas aquele abração, tá? E logo logo nos veremos Vocês viram? Eu vou apresentar para vocês primeiro, para depois eu dizer Eu vou apresentar para vocês essa daqui, é a Marina Diga olá Marina, diga olá para os meninos do Infantil 4, olá crianças Marina hoje vai ser minha companheira, tá? Ela vai ajudar a gente hoje na aula de hoje E vocês viram que a tia Carmen deu início à aula com a música falando sobre amigos Pois é, no livro de vocês tem uma página que vem falando de um poema sobre meu amigo, tá certo? Então hoje a gente vai falar mais ou menos sobre amigos, amizade, cuidado e mais outras coisas, tá bom? E vamos primeiramente pedir a Deus que nos abençoe, né Marina? A gente vai primeiro orar para o Senhor, para que Ele venha nos abençoar Vamos lá, querido Deus, abençoe essa semana Ilumine cada um de nós, em nome de Jesus, amém! Muito bem! Então, crianças, eu já falei para vocês que no livro vem falando sobre amigos E eu trouxe para vocês um coleguinha, tá? Não sei se vocês conhecem ele, mas eu acredito que sim, ele é muito famoso O nome dele é o Menino Maluquinho Por que será que o nome dele é o Menino Maluquinho? Na verdade, as pessoas colocaram o nome dele porque tem um motivo Esse menino, ele tinha uma infância, gente, a infância dele é espetacular É tão divertido Ele era o menor da turma Ele era o mais esperto Ele é o mais entusiasmado Ele é o mais criativo Ele era muito feliz, muito alegre Ele fazia da infância dele, sabe? A infânciazinha dele Ah, o momento mais feliz da vida dele, assim como vocês Vocês nos fazem da infância de vocês A idadezinha de vocês, crianças Vocês nos fazem de tudo para serem alegres, para serem felizes e brincarem Pois o Menino Maluquinho também fazia isso, sabia, Marina? Você faz isso, Marina? Muito bem Então, crianças Esse menino aqui, ele fazia de tudo Muita diversão Tudo para ele era muita diversão Aí resolveram colocar o nome dele de quê? O Menino Maluquinho Olha aqui, ó O Menino, ó Menino Maluquinho Viu? Menino Maluquinho Por quê? Ele colocava também uma panela na cabeça Para onde ele ia e levava isso aqui O Menino Maluquinho Além dele ter família, tá? Porque todos nós temos família Os animais têm famílias também O Menino Maluquinho tinha a família dele Que eram os primeiros amigos dele Era a família deles Porque a família é aquela coisa que Quando você precisa, está sempre conosco Quando está dodói Quem cuida quem é, papai e mamãe Pois é Depois o Menino Maluquinho tinha a família dele Como Algo mais importante, tá? Que era confiança, amor, carinho e respeito Mas ele também tinha uma turma Deixa eu mostrar aqui para vocês Ele também tinha uma turminha de amigos Esses amigos dele aqui Era da escola Era amigo para ir brincar no parquinho Era amigo para fazer toda aquela diversão E ele tratava os amigos dele sempre com amor, carinho e respeito Nós temos também Outro personagem também Duas princesas Que vocês conhecem Né, Marina? Nós temos aqui A Mônica E a Magali Então Mônica Ela tem uma turminha que se chama Turma da Mônica E eles são muitos amigos E elas duas são amiguinhas Você também não tem seus amigos? Não tem seus amigos da escola? Seus amigos da sua rua? Aqueles amigos que você fez lá no parquinho Quando você foi brincar com o papai e a mamãe? E aquele do cinema? E aquele da igreja? Nossa Vocês também tem vários amigos Assim como a Mônica tem A Magali O Cebolinha O Cascão E os outros personagens da turma da Mônica Muito bem Nós temos aqui também Olha Quem conhece? A bonequinha que era de pano Que resolveu falar Engolindo uma pílula Pois ela Ela não sabia falar Ela foi criada Mas não sabia falar Então ela foi Tomou uma pílula E ela veio a falar E até demais Então Ela também tem vários amiguinhos No sítio Do Pica-Pau Amarelo E uma das amigas Que ela mais ama É a Narizinho Tem o Pedrinho também Que ela gosta muito E ela adora brincar De pular amarelinha com a Aira aí Como a Ebilha tem bastante amigos também Do sítio E hoje a gente vai conhecer a letrinha M M maiúsculo E M minúsculo Então a tia Carmen vai mostrar aqui Mais ou menos Como é que a gente vai escrever A letrinha M Desce Sobe na mesma linha Faz a voltinha Na mesma linha Faz outra voltinha Tá? Tem uma curvazinha aqui Desce Faz outra curvazinha Tá bom, crianças? Então vocês sabem Que a letra M Ela tem nas frutas Ela tem nos objetos No nome de pessoas Nós temos aqui O nosso coleguinha Mateus Mateus Começa com a letrinha M Nós temos O nosso coleguinha Miguel Nós temos A nossa coleguinha Maria Clara Nós temos Nós temos a Mônica Também começa com o M Temos também a Magali E temos a nossa coleguinha Marina Muito bem Muito bem O M sozinho Ele não faz o seu sonzinho Na sílaba dele Então ele precisa das ongais A, E, I O, U M mais A M mais A M mais o E M O M mais o I Mi O M mais o O M E o M mais o U M Muito bem Vocês sabem o que é isso aqui? É uma frutinha muito gostosa Maçã começa com M A Com a sílaba M Vamos ver O que é isso aqui? Melancia Quem gosta de melancia? Nossa, eu adoro Melancia começa com a sílaba M M E Vamos para a próxima? E o Micozinho O Mico Leão aqui O Micozinho começa também com M I Com a sílaba Mi Nós temos também Morangos Morangos Começa com M O Mó E a Mula Da historinha do folclore Ela começa com M U Mu Então vamos lá Má I Mó E mu E aí Marina Lembra daquela música lá das sílabas? Vamos cantar com os coleguinhas? Má M 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 Viu Viu? Viu aí? Não é legal? Eita, mas a sílaba do M é maravilhosa Então aqui, ó Universo de frutas que tem a letrinha M Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos fazer as atividades no capricho, tá bom? Beijos Tchau, tchau